No vídeo de hoje o Bitcoin não para aqui de subir e realmente quebrando todas as barreiras, eu vou mostrar para você que nesse vídeo tem um nível muito importante que se o Bitcoin ultrapassar esse nível aqui, fechar o diário acima desse nível, realmente a gente pode entrar o mundo em frenesia aqui, o Bitcoin atingir os 20 mil dólares muito mais rápido que qualquer um de nós imagina. A gente vai olhar junto também aqui o gráfico da SP500, que a gente pode ver que está caindo aqui enquanto o preço do Bitcoin está subindo, simplesmente desacoplando aqui da SP500. Isso aqui é um sinal muito positivo mesmo. E por último, a gente vai dar uma olhada aqui nas principais notícias e fatos do mercado, como por exemplo aqui os ganhos com Bitcoin da MicroStrategy, já passam cerca de 3.5 anos de lucro da empresa, conforme vou mostrar aqui nessa notícia. Então muita informação interessante para você aqui, você não pode perder esse vídeo. Bom, então vamos entrar aqui no gráfico diário para ver o que está acontecendo aqui, depois vou mostrar o gráfico de 4 horas para a gente poder ver mais o detalhe. Aqui o Bitcoin simplesmente quebrando todas as barreiras, quebrou esse padrão aqui, eu imaginava que o Bitcoin poderia sofrer aqui uma, já ter uma correção a partir daqui, e realmente não aconteceu. E agora o Bitcoin está chegando no momento crítico aqui no diário, a gente pode ver, o Bitcoin vai testar aqui essa faixa dos 13.863 dólares, que é essa região, 868 dólares mais ou menos, que é a região, o pico aqui que a gente teve lá em mais ou menos no dia, que foi dia mais ou menos aqui no final de junho de 2019, que aqui fez só uma sombra, não foi um fechamento, aqui a gente fez um fechamento no diário, nessa região, fez uma sombra aqui no diário, o fechamento aqui no diário foi aqui na faixa de 12.800 dólares. Então, para mim aqui, se o Bitcoin conseguir passar desse valor aqui de 13.868 dólares, aqui mais ou menos, a gente vai ter realmente um FOMO aqui, Fear of Missing Out, do Bitcoin muito alto, que vai chegar até o ponto até o Papa vai querer comprar Bitcoin. Então, todo mundo vai se esperar, porque esse número aqui para mim é muito crítico. 13.868 dólares, para mim, é o número aqui que a gente tem que ficar muito de olho. Se o Bitcoin passar disso aqui, segurar acima desse número aqui, realmente a gente vai poder conseguir já chegar mais próximo aqui dos 20 mil muito rápido. Por que é rápido chegar para os 20 mil dólares aqui, muito rápido? Porque foi exatamente o que aconteceu lá em meados de 2017, final de 2017, o Bitcoin passou dessa região aqui, em algumas semanas chegou rapidamente em 20 mil dólares. Então, aqui se a gente puxar o VPDR também, a gente pode ver, botando o VPDR aqui, que a gente não tem, a gente tem praticamente zero de resistência aqui. Vocês podem ver aqui o volume, essa região aqui, essa região aqui é uma região que tem volume de trade muito elevado. Acima dessa região aqui, a resistência de compra do Bitcoin é muito baixa e o Bitcoin pode simplesmente passar aqui muito rápido para 20 mil dólares. Então, a gente vai ficar atento com isso aqui. Agora, vamos olhar aqui o gráfico um pouquinho mais no detalhe, para a gente poder entender aqui o que está acontecendo aqui, o que pode acontecer com o Bitcoin aqui. Vou tirar aqui o VPDR para a gente poder focar um pouco aqui. Eu vou botar aqui um pouco dos padrões que eu encontrei aqui. Então, esse padrão aqui que eu tinha desenhado aqui, que é o Broadening Wedge, ele simplesmente o Bitcoin ignorou aqui, mas ele tinha 50% de chance de quebrar, de quebrar para baixo aqui, retornar, mas já tinha uma previsão de ter pelo menos uma correção aqui, que não ocorreu. Então, quer dizer que o Bitcoin está no momento extremamente bullish. Vou botar aqui uns padrões para a gente poder ver aqui então. Aqui no gráfico de 4 horas, vou pegar o gráfico de 4 horas para eu poder ver aqui um pouco melhor. Então, aqui também a gente teve um outro Rising Edge aqui também, que é uma chance de quebrar de 60% para baixo. O Bitcoin simplesmente ignorou, quebrou também aqui. E agora aqui no gráfico a gente tem também aqui um outro padrão que está formando, que é esse padrão aqui, que é um Rising Edge muito grande aqui, que eu estou acompanhando aqui também. Isso aqui, esse padrão gráfico de acordo aqui com o BookOffice, a gente tem 60% de chance de quebrar aqui para baixo. Então, esse aqui é o padrão que eu estou acompanhando. Então, exatamente o que está acontecendo aqui no gráfico. Então, a gente já está com o volume aqui, o volume ainda bom, o volume bom, mas está querendo aqui um pouco estabilizar, tem pouco trade acontecendo nessa faixa de preço. Ele atingiu aqui os US$3.800, já retraiu um pouco. Agora aqui, na minha opinião, o que a gente tem que ficar de olho aqui são alguns pontos, que para mim que são o volume, primeiramente, aquele valor também de US$3.868, que é muito importante, se a gente passar aquele ponto ali vai ser realmente um fomo, todo mundo vai se esperar para comprar Bitcoin. E o outro fato também é olhar o mercado e também as eleições estão muito próximas a acontecer. A gente tem que ficar muito atento, vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui no final do vídeo. E é uma coisa interessante, a gente pode ver aqui o Bitcoin desde o momento do fundo que o Bitcoin fez. Vamos pegar aqui o semanal para a gente poder ver. desde que o Bitcoin fez o fundo aqui, nessa região aqui, mais ou menos dos US$13.800, na verdade, estava aqui mais ou menos US$3.800, desde esse último fundo aqui, que foi do Corona, nessa região aqui, o Bitcoin, desde esse fundo aqui, o Bitcoin já praticamente subiu US$10.000, pessoal. Isso aqui é realmente, em pouco tempo aqui, um ativo subir US$10.000 realmente é de surpreender. Então, alguns pontos que eu quero comentar aqui. Primeiro, em relação aqui a SP500, pessoal. Olha, isso aqui é muito interessante de ver. A gente está vendo o que é a SP500, está aqui despencando, aqui caindo. Então, a gente está em um momento turbulento agora com as eleições. A gente não sabe o que vai acontecer. O mercado está esperando. Inclusive, muitas pessoas que, muitos fundos aí, provavelmente vão reduzir agora a quantidade de trades, o volume, na minha previsão aqui, vai cair um pouco o volume. As pessoas querem perceber o que vai acontecer com as eleições, com o mercado. Mas, o que é interessante que a gente vê, é que o Bitcoin está simplesmente aqui, se a gente comparar com o Bitcoin, fazer uma comparação com o Bitcoin, o Bitcoin está desacoplando completamente aqui do SP500. Isso que é muito legal de ver. A gente consegue ver aqui no gráfico como o Bitcoin seguia muito aqui a SP500. Está seguindo bastante aqui, com uma correlação muito alta. E agora aqui, a partir aqui do começo 12 de outubro, mais ou menos aqui, o Bitcoin simplesmente desacoplou do SP500 aqui. Isso aqui é muito bom para o Bitcoin, porque a gente sempre ficava de olho no SP500 aqui. Agora, a gente pode um pouquinho esquecer um pouco disso aqui. Então, é importante a gente ficar, olhar isso aqui, obviamente, sempre acompanhar, tanto com ouro, prata, outros ativos aqui. Mas, a gente tem que realmente, é um sinal muito bom para a gente ver o Bitcoin não estar acoplado mais. Outros pontos importantes também é a dominância do Bitcoin aqui, que eu estou falando sempre aqui no canal. Então, o Bitcoin está realmente aqui subindo bastante a dominância. Isso para quem está segurando altcoins aqui é muito importante de você ficar atento aqui, porque se o Bitcoin começar a subir, se for para os 20 mil, até chegar nos 20 mil ali, todo mundo estiver segurando altcoins, vai com certeza sofrer bastante. E uma altcoin que a gente tem que também ficar atento é o Ethereum, que eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui. Outro gráfico muito bacana aqui, deixa eu olhar, é esse gráfico aqui que mostra a capitalização de mercado das criptomoedas tirando o Bitcoin, para a gente ver quanto que as altcoins estão sofrendo, na verdade. Então, esse aqui é outro gráfico interessante que eu aconselho você acompanhar. E esse gráfico aqui, a gente vê aqui que as altcoins, na verdade, agora está no momento aqui mais estabilizado, um pouco mais estabilizado, mas elas sofreram bastante aqui nos últimos, pelo menos nos últimos dois dias que sofreram bastante. Aqui um outro gráfico, então, a gente vê o Ethereum. O Ethereum voltou a se recuperar um pouquinho, então isso aqui é muito bom para as altcoins, o Ethereum voltando a se recuperar. Eu acho que o Ethereum é a principal altcoin que mostra mais ou menos para onde as altcoins vão ir. Então, se o Ethereum começa a sofrer, as altcoins também vão sofrer, porque a gente está ainda nesse momento aqui da hype do DeFi. Então, é importante ficar olhando, olhar o Ethereum também, junto com esses dois gráficos que eu acabei de mostrar, para a gente poder ver o que vai acontecer com as altcoins. E aqui, o último gráfico que eu queria mostrar também é a força do dólar. A gente pode ver que o dólar também perdeu bastante aqui nos últimos dias aqui. A gente está praticamente caindo aqui nesse canal aqui. Então, isso aqui mostra que o dólar aqui com essa questão, todas as eleições, enfim, todos os problemas acontecendo agora com o Corona, o dólar perdendo bastante força. Então, isso aqui é bom, por exemplo, para o Bitcoin, ouro e prata. Então, é outro gráfico que eu acompanho seguidamente aqui. E com certeza é bom você acompanhar também para você entender o que pode acontecer com o Bitcoin. Agora, os pontos que eu vou falar aqui interessantes são alguns tweets e também notícias que eu considero que são relevantes aqui para agora. Aqui, primeiro, um ponto muito legal que eu comentei até no último vídeo, por que o Bitcoin é melhor que o ouro? Aqui a gente tem, então, uma transação que o Whale Alert falando, cerca de 43 mil bitcoins. Isso aqui são 570 milhões de dólares que foram transferidos aqui, com custo de transação muito baixo. Então, eu até abri, inclusive, a transação aqui, você pode ver a transação. O custo de transação aqui foi cerca de 3.5 dólares, praticamente nada. Então, imagina você transferir aqui 570 milhões de dólares em, sei lá, em 10, 15 minutos com custo de 3 dólares. Isso aqui, nenhum outro ativo, nenhuma coisa do mundo vai fazer. Por isso o poder do Bitcoin tem. E por isso que as empresas estão cada vez olhando mais isso aqui. Por exemplo, a MicroStread, conforme eu falei no último vídeo aqui sobre a MicroStread, o Bitcoin, os ganhos da MicroStread com o Bitcoin já passaram o lucro da empresa em 3.5 anos, pessoal. Isso aqui é inacreditável. Olha isso aqui. Se a gente olhar esse gráfico aqui, esse aqui, nessa coluna que a gente fez há 3 anos, 2017, 2018, 2019, isso aqui é o lucro da MicroStread, da empresa, em 3 anos. Esse aqui é o lucro deles em Bitcoin. Só agora aqui, praticamente, foi alguns meses atrás que eles compraram o Bitcoin. Então, é inacreditável. Imagina quando outras empresas nos Estados Unidos e no mundo começarem a se dar conta que elas realmente não estão investindo, se protegendo contra a inflação, contra todos os outros problemas que o dólar tem e elas não estão comprando o Bitcoin. Imagina o que vai acontecer com o preço do Bitcoin. Então, é importante você ficar atento com isso aqui. Essa notícia aqui é muito interessante. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Então, só para fechar o vídeo aqui, eu queria fazer uma coisa para vocês. É importante se educar. Tem algumas coisas bem interessantes que estão saindo aí, documentários, enfim, até sobre as eleições dos Estados Unidos. Eu estou, venho assistindo aqui. Eu gosto muito dos documentários aqui do Brasil Paralelo. Então, eu recomendo você assistir aqui esse documentário. Eu assisti ontem aqui, o Fim das Nações. Hoje eu vou assistir aqui, essa aqui é a Batalha da Avenida Michigan, episódio 2. E também aconselho para todo mundo aí, final de semana, já falei isso aqui desse documentário no canal aqui. É também um documentário do Hidden Seekers of Money, aqui do Mike Maloney. É muito a pena isso aqui. Realmente é um dos documentários aqui, informações que mudou a minha vida. Então, aconselho você assistir também, com certeza. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenha, pelo menos, passado aqui algumas informações interessantes. Não se esqueça aí de compartilhar o vídeo, dê o seu like, ative as notificações, se inscreva no canal e eu vejo você, então, muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho